A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico em terminal, para tanto aperte o botão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registraram-se as candidaturas dos deputados Arley Santiago para presidente e Lucas Lasmar para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo... Também como vice-presidente, o deputado Lucas Lasmar, a quem eu passo a palavra, se por acaso quiser usar. Tranquilo? Pela ordem, senhor presidente. Deputado doutor Maurício... Quero primeiro parabenizar o candidato eleito a presidente, Arley Santiago, parabenizar o candidato a vice-presidente, Lucas Lasmar. Gostaria, então, de que vocês marcassem o churrasco de comemoração da presidência e vice-presidência. Muito obrigado. Desligo-me como relator da matéria o deputado doutor Paulo para a indicação da sabatina da Emobinas e avoco a relatoria para essa presidência da FUNED e também da FEMIG. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, agradecendo o deputado Lucas Lasmar e o deputado doutor Maurício. Obrigado. 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 Obrigado.